Um cliente entrou em contato com a gente procurando serviço de edição de vídeo. A gente não faz esse serviço e a gente indicou um editor pra esse cliente. A gente explicou pra eles o que a gente fazia. Presta atenção, galera. Olha, a gente não faz edição de vídeo. A gente trabalha com legendagem, né? Mas aí o vídeo já precisa estar pronto e aí a gente vai inserir a legenda no seu vídeo e tudo mais. Parará, parará, parará. E indicamos um editor. Olha, eu não faço, mas eu conheço uma pessoa que faz e é muito bom e tal, não sei o quê. E indicamos e aí o cliente fechou com aquele editor que a gente indicou. E depois o cliente voltou, porque ele precisava de legendagem também. Ele fechou a edição, depois que o vídeo já estava editado, ele mandava pra gente e a gente fazia legendagem. Então não pense que... Ai, mas aí eu vou indicar um colega que faz tradução de inglês e aí ele não vai lembrar de mim porque eu só faço tradução de espanhol. Ou vice-versa, né? Não. E aí você vai poder trabalhar em parceria com o seu colega. Tira da sua cabeça que todo mundo é seu concorrente e que, sei lá, as pessoas vão roubar o seu trabalho, né? Aqueles pensamentos de antigamente. Entenda que as pessoas podem ser suas parceiras. Música Música